Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever, e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto, e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre o caso Kiko Loureiro no Megadeth, aliás, está no Megadeth, já saiu, bom, hoje dia 19 de novembro de 2023, como a gente bem sabe, lá em setembro, o Kiko e o Megadeth soltaram aquela nota sobre o afastamento, até então seria temporário, já fiz o vídeo aqui no canal, já deixei a minha opinião, vou dar minha opinião de novo sobre esse fato recente, o Kiko falando sobre o seu afastamento, problemas, questões familiares, não é nem problemas, questões familiares, Kiko se afastou, fez a indicação do guitarrista substituto, e aí cara, o tempo está passando, já estamos indo aí para três meses de afastamento, e aí hoje dia 19 de novembro, o Kiko vai, e faz duas postagens no Instagram, que na minha visão, aliás, vou pedir para você colocar aí nos comentários a sua opinião, aliás, você que não conhece o canal, está chegando aqui agora por conta desse assunto aí, que, bem dizer, é um assunto polêmico, deixa o seu comentário aí também, mesmo que você tenha o pensamento contrário ao do amiguinho, desse aqui que vos fala, não seja babaca, não seja ofensivo, mas coloca aí a sua opinião, dá a sua opinião, se você discordar, dá tudo certo, cara, coloca aí, só não seja ofensivo, beleza? É verdade. O Kiko fez duas postagens, a primeira delas, ele colocou uma foto com a seguinte legenda, Change is the only constant in life, ou seja, a mudança é uma única constante na vida, isso aí, já abre um leque para a nossa imaginação, muita gente já comentando, a segunda postagem do Kiko, ele já colocou na legenda, uma mensagem para os fãs de Megadeth, aí é o grande X da questão, bom, vou tentar traduzir aqui mais ou menos o que o Kiko colocou nesse post, que é o seguinte, queridos fãs do Megadeth, quero compartilhar com vocês uma decisão que não tem sido fácil para mim, em setembro eu tive que me afastar da parte norte-americana da turnê por motivos familiares, olhando para o futuro Dante 2024, prevemos uma agenda de turnês ainda mais pesada para o Megadeth, após profunda reflexão e discussões com Dave Moussene e a gestão do Megadeth, concordamos coletivamente que é a decisão certa estender minha ausência, não quero atrapalhar nenhum dos planos da banda ou trabalho duro de todas as pessoas incríveis envolvidas na turnê, meus nove anos com o Megadeth foram uma jornada incrível, repleta de incontáveis momentos de beliscar, turnês inesquecíveis, um Grammy por Dystopia, uma indicação ao Grammy e vários prêmios por The Sick, The Dying and The Dead, são apenas alguns dos destaques, é difícil colocar em palavras a magnitude dessas experiências, tenho certeza de que qualquer fã do heavy metal pode apreciar o quão incrível é tocar e criar música em uma banda que você cresceu ouvindo e dividir o palco com uma lenda da guitarra como Dave Moussene, junto com músicos fenomenais como James Lomenzo e Dirk Verborin, sem mencionar nossa incrível equipe. No entanto, o aspecto mais querido desses nove anos foi conhecer o incrível exército de fãs devotos do Megadeth ao redor do mundo. Sua dedicação é inspiradora e tenho imensa admiração e respeito por todos vocês. Muito amor, até breve. Então o Kiko fez essa postagem, não tem nada de concreto, nenhum anúncio foi feito, mas aí abre para interpretações várias pessoas fazendo comentários nas postagens do Kiko e aí entra um fato curioso, para mim é um indício de que o Kiko está fora do Megadeth, que é o seguinte Atenta aos comentários Tá, tesouro, já te chamaram para comparecer ao RH do Megadeth? E o Kiko, ao invés de desmentir, o que ele faz? Ele vai lá e curte a postagem. Aí o outro coloca assim Kiko Loureiro, olá, todos sabemos que você está deixando o Megadeth, certo? E aí se estende aí nos comentários Kiko Loureiro também curtiu esse comentário. Mais um outro comentário Mustaine não sabe o que perdeu E o Kiko Loureiro foi lá e curtiu também esse comentário Mais um comentário Vamos combinar, ficar tocando em banda de metal o resto da vida não é a sua cara Você é maior que um estilo só E o Kiko Loureiro, mais uma vez, curtiu esse comentário Então galera, acho muito estranho Entendeu? Agora está estendendo aí Acredito que vai acontecer e é só a minha opinião Não é nenhum fato, é só a minha opinião Vou pedir para você deixar a sua opinião Se você tiver uma opinião contrária Muito bem-vindo, coloque a sua opinião aí Só não seja ofensivo Na minha opinião, o Kiko Loureiro já está fora da banda Não sei se esse garoto que entrou agora vai permanecer Ou se isso aí é aí uma possível volta do Mark Friedman Que vai ser anunciado aí em breve Aliás, se vocês puxarem aí pela memória Quando o David Ellefson voltou para a banda James Lomenzo era o baixista E o que aconteceu? Foi nem anunciada a saída do James Lomenzo não Foi anunciado o retorno do David Ellefson E eu acredito que vai rolar alguma coisa parecida com o Mark Friedman Pode ser, né, na verdade Não sei se esse garoto vai ficar Mas enfim, para mim, o Kiko está fora da banda E essas são as novidades Temos algum anúncio oficial? Não, por enquanto não Mas a minha opinião é essa E eu vou pedir para você deixar a sua opinião Aliás, se você não é inscrito no canal Vou pedir para você se inscrever E muito obrigado aí a todos Por mais uma visita ao Rods Online Deixa aquele like maroto E a gente se volta numa próxima oportunidade Valeu, fui! Música Música